E hoje eu tô aqui no Grambere pra mostrar pra vocês esse apartamento aqui, gente, nesse prédio aqui Localização privilegiada, bem pertinho do centro Você faz tudo a pé, não precisa de carro pra resolver nadinha, tá? O prédio tá show, estrutura completa de lazer Eu vou tá mostrando todos os detalhes aí pra vocês, vamos lá então E esse prédio, gente, ele é muito fantástico, tá? Olha só que luxo Vocês vão ver por dentro, ele tem um hall de entrada maravilhoso E aqui a localização dele é bem perto aí do colégio do Grambere E morar aqui é quase que morar no centro, gente, tá? Resolve tudo a pé, tá? Não precisa de carro pra nada E aqui é todo completo, estrutura completa de lazer E logo de entrada aí a gente tem uma portaria, tá? Segurança, tem tudo aqui E esse hall de entrada, olha que espetáculo Muito lindo Essa recepção ficou show Aqui temos um presépio E aqui são três elevadores Isso é muito bacana aí no prédio Porque sempre tem elevador disponível E a estrutura de lazer aqui é completa, tá? Academia aqui, vocês podem reparar que tem todos os equipamentos Todos muito bem conservados Lugar bem bacana, bem agradável E aqui na parte externa E aqui na parte externa Temos essa área gourmet Que é interligada aí com a área de lazer Olha só que bacana, gente Enquanto você tá fazendo um churrasquinho As crianças tão brincando aqui no play Brincando ali na quadra E olha o tamanho dessa Desse espaço gourmet Show demais E o apartamento, ele fica no andar alto A gente tá indo aí pro décimo segundo andar, tá? E o apartamento está show demais São duas suítes Com duas águas de garagem Uma varanda que dá pra uma matinha bem legal Show demais E aqui o apartamento está todo no porcelanato Um espetáculo Bem novinho o apartamento, tá? Nunca foi usado E essa varanda que eu falei pra vocês Ela dá de frente aí pra matinha Ou seja, deixa o espaço aí com Bem fresco, né? Com um ar bem mais puro aí E logo aqui embaixo A gente tem a quadra, né? Que eu mostrei pra vocês O play E a área gourmet ali coberta Muito bacana aqui, viu, gente? O apartamento já tá todo na telinha Aí a varanda tem uma porta de vidro E esse porcelanato É aquele porcelanato mais fosco E aqui são duas suítes Muito bacana aqui, viu, gente? Cozinha com a área de serviço E aqui também está a segunda suíte Vou estar deixando toda a descrição do imóvel Logo abaixo aí pra vocês Com todos os detalhes Inclusive os valores O artigo é o artigo E aí E aí